. 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 Quem tá falando? Diarista. Vai lá e chama a patroa pra mim. Quem é que tá falando? Quem? É o patrão. Chama lá, rápido. A patroa tá dormindo. Sete horas da noite dormindo? Chama lá, acorda ela. Patrão, a patroa tá trancada no quarto com outro homem. Que isso? Você tem certeza de uma coisa dessas, Maria? Maria, quanto que você ganha por dia? Cem reais. Quer ganhar mil? É que sim! Você faz a faxina em casa e sabe montar a pistola, não sabe? Sim! Vai lá, pega e mata os dois. Não, mataram. Cinco mil! É que sim! Pronto, patrão. O que é que eu faço agora? Vai lá no quintal e enterra os dois. Luiz? Mas aqui é apartamento. Não, desculpa então. Foi engano, tá bom? Tchau, tchau! Pro girar um單inho. Fica com ihtimus? Valha. Pô,еюсь o que pronto. É isso que você quer dizer é,